Salve, salve, galerinha! Bem-vindos à nossa quarta aulinha aí, quando a gente vai debruçar e esmuçar mais uma vez a filosofia do Platão. E, ao mesmo tempo, a gente já vai encerrando essa nossa unidade de estudo. A gente já tem visto que Platão é um personagem, é um filósofo que abordou os mais diversos assuntos, que retomou e colocou a função da filosofia como essa atividade reflexiva e que vai abranger os mais variados aspectos da nossa sociedade. Eu sou o professor Alex e quero conduzir vocês hoje nessa reflexão sobre as formas de governo, justiça e bem, segundo Platão. Vejamos. Nós podemos, então, começar com uma leitura. Para a aulinha um pouco e pega lá o seu livro, pega lá o seu material didático, e recorre à página 55, para que a gente possa fazer essa leitura juntas. Uma leitura ali do Werner. E ele diz o seguinte, principalmente quando ele fala da formação do homem grego. Platão não se limita a dar conselhos ao Estado. Olha só, não é alguém que dá conselho. A partir da premissa de uma determinada forma de governo. Ou, como sofistas, a estabelecer a polêmica sobre o valor das diferentes formas de Estado. Mas aborda o assunto de forma radical, tomando como ponto de partida o problema genérico da justiça. O que o Werner tem a nos propor? O Platão, ele não é só um filósofo qualquer. Ele propõe uma atividade de raciocínio que se torne prática na cidade. Uma filosofia que realmente faça a diferença. E que um governo, de fato, busque, de modo mais aprimorado, o conceito de justiça. A gente começa a entender que, se o nosso governante busca a justiça, a cidade, ela funciona. A polis, o Estado, a sociedade funciona. Se o médico exerce a sua função com justiça, a saúde vai bem. Se o professor realiza a sua função de ensinar com justiça, de forma justa, o ensino, a educação acontece. Se o aluno se propõe a aprender, a estudar e a refletir de forma justa, o conhecimento vai acontecer. É isso que o Platão, ele propõe. Uma filosofia que realmente seja prática, útil, a partir de uma atividade reflexiva e racional para a nossa vida. É por isso que, nessa crítica e busca por um Estado ideal, o Platão, então, vai propor formas de governo. Ele vai analisar, desculpa, não é propor, ele vai fazer uma análise das formas de governo. E a primeira forma de governo que se propõe a perceber é um contexto um pouco diferente para a nossa realidade. Nós estamos falando ali da tirania. O tirano, aquele que governa com tirania sobre o povo. Primeiro que ele vai dizer, a tirania é fruto da democracia, porque é o povo que escolhe o seu tirano. É o povo que escolhe aquele governador que vai usar de tirania. É um governante que, para ele, é despreparado das virtudes. É alguém que não entende de sabedoria, de reflexão. Ao mesmo tempo, é alguém que não tem a paixão militar e é alguém que não tem técnica alguma como artesão. Ou seja, é alguém despreparado nas virtudes mais essenciais para ser governante. É um governante, um governo, em que governa para si próprio, puxa para si e leva o prazer dos seus interesses, mais em conta do que o coletivo. O governo tirano é onde a resistência é combatida com força física, com violência física. Nasce dos apetites contrários à racionalidade. Domina a alma, ou seja, é mais instintivo. É o corpo, é o prazer corporal falando mais alto. Lembra que Platão faz essa distinção, nosso corpo e nossa alma. A nossa alma está no nosso corpo, usando o nosso corpo de instrumento. Ora, o corpo pode dominá-la a tal ponto de não fazer com que ela raciocine, não fazer com que ela seja uma consciência inteligente. E o governo tirano é justamente isso. É uma alma que fica suspensa e fica presa sobre o domínio do corpo. E é claro que para o Platão é um governo cruel. Esse é um governo tirano, é um governo de tirania. Então, para ele, isso não é ideal. Isso aí não vai levar à justiça dentro da cidade. E aí ele chega, então, para fazer uma análise da democracia. Democracia, nós já sabemos, então, é um governo do povo, onde as decisões são tomadas pelo povo. Quando nós falamos de Platão, nós precisamos voltar à Grécia, retomar aquele tempo mais antigo. Nós estamos falando da Polis, nós estamos falando de Atenas, onde os personagens políticos são só os atenienses. Escravos, estrangeiros, mulheres, crianças, não fazem parte desse processo. Quem opta, quem governa e quem vai tomar as decisões da Polis são os homens adultos. Qual que é o problema que Platão encontra, então, na democracia? Essa ideia da liberdade, ela acaba corrompendo. E não possibilita o foco. Essa ideia da gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer ajudar todos ao mesmo tempo, tentar resolver todos os problemas do mundo, para ele, isso aí não funciona muito bem na democracia. Todo mundo correndo para um lado, sem ter foco. É por isso que ele vai dizer, artes, esportes e política são coisas um pouco diferentes e que precisam, então, ao mesmo tempo, ter um foco maior. E é claro que ele vai dizer que a democracia, ela te dá uma ideia falsa de liberdade, porque talvez o teu representante, aquele que deveria te representar ao bem comum, ele, de fato, não te represente. Como que ele faz isso? A partir da morte do Sócrates. Sócrates, aquele pensador reflexivo, que só queria apresentar uma forma diferente de vida, uma forma diferente de refletir, de aprender, de conhecer, é alguém que foi condenado pela própria democracia, pela própria liberdade. Então ele diz, existe uma falsa ideia de liberdade. A democracia, ela não nos leva a uma sociedade ideal, a uma cidade ideal. Chegamos à oligarquia, quando Platão vai fazer a análise dessa forma de governo, o governo do rei. Na oligarquia, qual que é o problema para Platão? Riqueza é poder. O rico, aquele que tem bens, é aquele que vai governar. É o poderoso. Aqui, para ele, existe uma grande separação de pobres e ricos. Isso vai facilitar, é claro, que para ele, o crime. Por que se rouba? É porque falta. Por que, no caso, Platão começa a analisar a Grécia Antiga, quer dizer, o roubo só acontece pela falta de algo que não se tem. Por isso que se busca, em outros que têm essa coisa, essa posse, desse algo, desse objeto. Ou seja, esse desejo de posse vai levar à injustiça. Na medida em que poucos têm muito e muitos têm pouco, começam, então, a surgir os problemas sociais. E também a crítica ao oligarca, aos grandes oligarcas, aos grandes reis, por causa dos vícios, da cobiça, as más ações. E, é claro, oligarcas que buscam sempre saciar os apetites e impulsos. Então, esse, para ele, não é um governo que nos conduzirá a uma cidade ideal, a um conceito de justiça. Aí, nós chegamos à timocracia. Para Platão, esse é o governo que mais se aproxima do conceito de justiça. Esse é o governo que mais participa do contexto comum e busca salientar uma cidade perfeita. A gente pode lembrar da ideia de Esparta, um governo espartano. Aqui, para Platão, existe uma lógica de honra e poder. Então, a ideia do cidadão guerreiro, cidadão que ama e defende com todas as suas forças a sua cidade, a sua polis. Surgem, então, valores como coragem, honra e glória. E esses são buscados e alcançados por todos os cidadãos. Tanto é interessante observar a forma como as mulheres eram tratadas em Esparta era diferente da forma como as mulheres eram tratadas em Atenas. Em Esparta, as mulheres já tinham, sim, um certo posicionamento político. A ideia do respeito à autoridade aparece nessa timocracia. Surge também a abstenção do lucro, o desejo pelo comum, a virtude do comum, a luta pelo comum. Ela é uma das bases mais sólidas dentro da timocracia. Quais são os probleminhas, professor? O Platão, ele começa a dizer que surge, então, a avareza. Essa falsa preocupação com o bem comum, mas quando lá no fundo existe esse desejo pela posse. E essa avareza, essa falsa preocupação vai fazer com que exista ali a corrupção. E, ao mesmo tempo, o Platão, ele critica esse tipo de governo porque é um governo que prioriza uma formação militar, uma formação de ginastas, uma formação de pessoas preparadas para a guerra, poderosos, fortes, uma valorização muito forte do corporal. e fica-se descartada uma formação mais humana, uma atividade mais reflexiva, uma atividade que busque mais e procure mais o uso da nossa inteligência. Então, nós precisamos perceber que todas as formas de governo que o Platão analisa sempre são acompanhadas de defeitos. Então, professor, como que eu chego numa forma de governar que seja justa, que seja perfeita? Se as formas de governar são imperfeitas, como deve ser o governo, professor? Platão oferece, sim, uma solução. A solução é o rei filósofo. Esse termo, ele fica conhecido na filosofia do Platão justamente porque, para ele, o filósofo é aquele que mais está preparado a governar justamente porque é uma pessoa racional. Usa da sua racionalidade, usa do seu pensamento mais humano. É uma pessoa que ama a sabedoria, a verdade e o bem. Ou seja, seria uma pessoa que dificilmente se corromperia. É uma formação mais aprimorada. Não que o filósofo não tenha uma formação de ginasta, não que ele não tenha uma formação militar, uma formação técnica. Para o Platão, o filósofo é alguém que deve ter toda a formação. Então, ele deve, sim, ter uma formação racional, artística, militar e ética. Alguém que tenha uma formação mais completa, entende o todo. É uma formação, também, que vê a cidade como um todo. E percebe a importância de cada parte naquele contexto. É por isso que o Platão, então, vai dizer para a gente que o rei filósofo precisa existir para que haja uma cidade justa, uma cidade perfeita, uma cidade ideal. Afinal, essa é a nossa busca. Surgem perguntinhas, então, para nós refletirmos. Vou lançar aí para vocês. Quando nós dizemos o seguinte, Os filósofos precisam se tornar governantes e os governantes se tornarem filósofos? Para um pouquinho para refletir e pensa. Será que os nossos governantes precisariam pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, pensar no todo, entender o todo, conhecer a sua cidade? Será que os nossos prefeitos, governadores, eles conhecem, de fato, aquilo que eles estão administrando? Um exemplo básico, vá para o centro de sua cidade e vá até as periferias. É importante a gente observar isso. Até que ponto o raciocínio, a atividade técnica, o lado artístico está sendo, está aparecendo? Ou até que ponto só aquela busca de uma saciedade corporal, uma saciedade não intelectual, mas é uma buscar saciar só as suas paixões, os seus instintos têm aparecido? Vamos para a resposta do Platão, então? Olhem aqui. Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeiramente, forem verdadeiros e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem no mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos, de modo exclusivo, não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males da cidade, nem conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nós descrevemos será edificada. Ou seja, uma cidade justa jamais será alcançada sem esse exercício reflexivo, sem esse exercício filosófico, sem essa prática filosófica. É por isso, meus caros alunos, que a filosofia é tão importante. Ela não deve ser só mais uma matéria na qual você precisa tirar nota, mas ela precisa te dar coragem, embasamento teórico e referência, para que você possa não ser mais um no mundo, mas ser um no mundo. Aquele que realmente vai perceber as dificuldades da sociedade, vai perceber as dificuldades próprias do ser humano, e vai fazer algo para que isso aconteça. Vou deixar para vocês como atividade reflexiva, de entendimento, e ao mesmo tempo conceitual, os exercícios 1 e 2 da atividade praticando, da página 58. Lembrem que o nosso material favorece o encontro das respostas ali com o QR Code. Mas, sobretudo, procure fazer. Procure e se exercite na prática do exercício. E acesse a nossa plataforma, porque ela vai ser essa nossa mediadora de saber até que ponto nós conseguimos conhecer, conseguimos interpretar, conseguimos refletir o que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser reconhecido como algo bem feito. Galerinha, agradeço vocês e até uma próxima.